Salve, salve rapaze! Hoje um vídeo diferente aí Não é quinta-feira hoje, mas O vídeo vai ser diferente Porque eu comprei algumas coisas aí pro canal Ganhei alguns brindes também Fica com a intro aí Aí rapaze, a primeira coisa que eu comprei Pra dar um destaque Foi essa Mangueira lisa, certo? Dourada pra combinar capiteira E com uma belezinha que tá aqui do meu lado A segunda coisa que eu comprei Foi esse prato imperial Da Ruka King Dourado Tipo esse prato que eu tenho Porém dourado pra combinar também com o setup, certo? Colocar ele de lado aqui Eu vou falar primeiro as coisas que eu comprei Depois eu mostro os brindes, certo? Comprei aqui, ó Cherry Bomb Da Gold Smoke, certo? Essência aí diferenciada Vou trazer review Cheiro que tá lacrado Mas você consegue sentir bem o cheiro de cereja Comprei também Blue Beers Da Gold Smoke, certo? Uma cheirada aqui Um cheiro meio Parece um pouco de Coca-Cola Com limão Terceira coisa que eu comprei Foi o Roche da Ruka Imports Da Beta Beta Bowl Roche simples Branquinho Tem mais ou menos Uns 2, 3 centímetros aqui A cuba pra baixo É um Roche meio fundo, largo Comprei também Vamos pegar aqui Comprei 2 Finest Uma White Gummy Beer Certo? E comprei uma Ice Tangelo Comprei aí pra tá experimentando Nunca fumei Essa marca Vamos ver qual que é delas Logo menos tem review aí no canal Comprei também Um fugareiro da EBS Curti bastante O modelo dele é bem da hora Parece uma panelinha grega Com esses detalhes assim do lado 110, né? Fugareiro funcional Dois minutinhos Tá pronto o carbom aí Pra sessão já Agora eu vou mostrar também A belezinha, né, cara? Ruka King aí Caixa muito louca O H aqui, ó Do Ruka King Gigantesco Com as linhas pretas Atrás tá escrito Ruka King Science 2018 Ou 2012 Aí tem o Facebook E o Instagram Pra quem quiser seguir aí Vou tirar pra vocês aqui Essa belezinha, certo? Aí, ó Isso daqui pra quem não conhece É o Queen of Roads Da Ruka King Uma beleza Isso daqui é o custom Que é o Marmorizado A peça É em madeira Só que ela tem Essa textura de mármore Aí vocês me falam Caralho, Otávio Onde tá da lestinha? Aí é onde a mágica acontece Você desousquei aqui, ó Onde prende o Roche E faz assim, ó Ah, moleque Top demais Quem tá perguntando aí O que é essa parte branca Que tá aqui Eu passei Vai dar rosca Pra não ficar aquele barulho chato Na hora de ficar Rosqueando Fica aquele trem de metal Raspando Aí Você vem E liga Dá um steam aqui, certo? Esse barulho chato Que eu te falo Nossa Meio que tá 10 a 0 aqui Pra... Olha pra mim Esse barulho mais chato Que esse Nossa Ó Puta que pariu Aí ele fica assim Se eu não me engano Ele tem 90 centímetros De tamanho Puta na argila Ele é gigante, mano Gigante pra porra Aqui tá o brasão da Ruka King E atrás em laser também Escrito Ruka King, certo? A compra que eu fiz foi essa Um pouco grande aí Um pouco exagerada Porém o Gustavo foi lá Agradecer ao Gustavo da Ruka Imports Agradecer também ao Sheik Que trouxe Fez esse coin pra gente Ver lá de Rio Preto Quinta Vapua Pra tá entregando Aí Eles me deram alguns brindes Esse Beta também Com a logo da Ruka Imports Preto Mesma coisa Cuba Mais ou menos uns 3 centímetros 4 pra dentro Outra coisa que eu ganhei Foi papel alumínio Silver Foil Silver Foil Certo? Alumínio de 40 micras Vem 50 papel 50 alumínio aqui dentro Ganhei também Uma novidade aí Dos carvões Carvão a ra Certo? Modelo cúbico Eles tão lançando agora Esse modelo Que é o cúbico Provavelmente você já deve ter fumado Algum carvão cúbico Mas ele não é Tão grande assim Ele é sempre um pouco menor Então essa ideia é a novidade da ra Certo? Bom Se eu não estou me esquecendo de nada Esse foi os brindes O Roche O papel alumínio Acender o carvão E queria muito agradecer vocês aí O povo O pessoal da Rooking Portes Por ter dado essa força aí Eu vou ali acender o carvão Preparar uma essência aqui Vou trazer fumando aqui Pra gente trocar uma ideia Certo? Já volto Oi rapês Ficou meu setup Ficou assim Roche Da Beta Bowl Prato Imperial Steam Queen of Road Vaso MD Rooka Pinteira Cali Ruse Da Sultan Papel alumínio Estou testando aí Silver Foal E duas pedras de errar Hexagonal Fumar um pouco aqui com vocês Vamos trocando uma ideia aí Vou fazer um só os teses aqui Deixe no comentário aí Que vocês acharam de setup Eu particularmente velho Achei ele lindo Dourado e branco assim Ficou maravilhoso Se vocês querem a review do Narguile Aqui no canal Deixe aí também no comentário Dita aí Otávio faz a review do Queen Otávio faz a review do Queen Deixe aí certo Esse vídeo vou trazer um pouco mais longo Porque quinta-feira não trouxe vídeo pro canal Porque eu tava esperando Principalmente chegar as peças do Narguile Chegar tudo que eu comprei Porque deu um problema Com a transportadora aí Então não deu pra trazer Certo vídeo Peço desculpa a todos Mas em relação a isso Hoje vou trazer um vídeo um pouco mais longo Pra valer a pena aí Quinta-feira que eu não trouxe Lembrando também Que quinta-feira foi dia das mulheres Parabéns a todas as mulheres aí Que assiste o canal Pra todos os pais também Que não tem mulheres E se trata com a boba Cara que eu fiquei impressionado Com o Narguile mesmo Pelo tamanho dele Os outros tudo baixinho assim E ele montado assim Maior que eu sentado O bagulho Ficou muito pica Agora precisamos Aprender como faz o roche Coloquei ele abaixo Do pino central Mas acho que vou ter que Colocar um pouquinho acima Porque não está queimando Tanto assim Isso está vencendo calor Mano que respiro louco Apesar de panela Quando a avó ou a mãe Estou fazendo feijão E solta tudo o que ele vai Vaporar da panela de pressão Mano isso daqui é muito louco Ó é isso daí rapaz Vou terminar o vídeo por aqui Já não tenho muita coisa pra falar Lembrando aí Agradecer mais uma vez Ao Gustavo Por ter trago pra mim Deu uns problemas aí Mas eu entendi a parte dele Que foi erro da transportadora Mas é isso daí Espero vocês na próxima quinta Também Quem não é Seguidor do canal aí Deixa o like Se inscreve no canal Que ajuda muita gente Ativa o sininho Dá aquela força lá Compartilhando com os amigos Certo? Temos a page também No Facebook Que é Rucabird Procura lá Temos também A page no Instagram Que é Arroba Oficial Rucabird Quem quiser o setup aí Que eu posto o setup Qualquer coisa Dúvidas também Entra em contato com a gente E é isso daí Tamo junto a page E fui Que eu posto! E aí E aí E aí E aí E aí